Eu falei, tu falou, nós falaremos Quem não falou, não estava falando Quem não viu, não conseguiu ver Porque estava na cara, estampado, escancarado Que teremos suportes novos na Engine of Overlord Essa coleção é o próximo você pack Me colete, coleção de 100 cartas Chama como você quiser e preferir E dela foi revelado as primeiras cartas De Supreme King Pêndulo Pest Deck Let's go! E fala galerinha, tudo na paz Eu sou o Machado com mais um Plantão Ego News aqui para o canal E bem meus amigos, parece que acertamos de novo Acertamos de novo porque fizemos um vídeo de teoria Sobre o próximo booster pack Age of Overlord E falamos que basicamente teria Novos suportes para Supreme King E não só isso, novos suportes para Supreme King Que poderia reimaginar Alguns bolsos de Supreme King E olha, acertamos em cheio Mas antes de partirmos aqui Para os novos suportes Vamos fazer aqui uma palavrinha rápida Palavrinha rápida não, né? Vamos falar um pouco aí do nosso patrocínio A nossa parceria que temos aí com a MypCards Você utiliza aí com o Machado 5 Nas suas compras acima de R$100 Você tem aí 5 reais de desconto Nas suas compras E também você pode acessar aí A lojinha do Machado, né? Machado lá na MypCards Para poder ir aí comprar alguma caixinha Que vocês queiram Então é acessar MypCards.com Use o cupom Machado5 Nas suas compras acima de R$100 E ajude aqui o canalzinho A virar um canalzão, né? Uma nova parceira aí com a Myp Muito obrigado aí, Myp E vamos aí com a ação do vídeo, hein? Porque olha, Supreme King Novas cartas Que parece dar um consenso a pouco O deck Então tivemos aqui basicamente Sete cartas Dois monstros de Mendeck Uma nova fusão Dois espelos do Aztrap Então primeira carta que temos aqui Pêndulo, claro, né? Supreme King Gate Magician Primeiramente Leão Magician E depois é o Supreme King Gate Então eu buscava aí de Ns Formas Um nível 7, escala 1 Luz, Mago 2.500 e 2.000 Basicamente esse monstro aqui É a reimaginação Do Supreme King Dragon Então basicamente, né? Ele tem um efeito assim Não tão parecido com ele O efeito dele mais parecido Com o Dark Home Mas vamos lá Você pode ativar o efeito Dele pêndulo segundo, né? No caso, uma vez Por tudo Primeiro que o Supreme King Que você controla Não pode ser banido Por efeito de cartas Do oponente Então acho que Tecnicamente Shifter Não afeta essa carta, né? Macro Cosmo E afins Esse primeiro efeito aqui É meio meme Mas é uma referência aí O anime, né? Que a... Acho que a Ruri Não lembro o nome dela Ruri não Esqueci o nome dela Que faz banir lá O Zeeark Então é uma referência Diretamente ao anime E o segundo efeito Que durante a fase principal Você pode destruir Essa carta E se isso acontecer Você vai colocar Um monstro pêndulo Supreme King Gate Que está na sua mão Ou deck Na sua outra zona pêndulo Exceto ela mesmo Ou seja Meus caros amigos Você consegue colocar aqui O Supreme King Gate Zero E o Infinity Por que sim? Por que sim? Por que sim? Simples assim Você pode colocar lá Opa, não tem um cara aqui Vou colocar um desses caras aqui Beleza Já começa com uma por aí E lembrando Que é o efeito de escala Por que esse efeito de monstro É o primeiro e o segundo efeito Uma vez por turno E o primeiro Que se você tiver Uma carta Supreme King Gate Com o nome de frente dela Na sua zona pêndulo Você vai enviar Um Pendle Dragon Exist Dragon 5 Dragon Ou Fusion Dragon Da sua mão Ou extra deck Para o cibitério E se isso acontecer Especial Esse monstro Da sua mão Beleza O segundo efeito Que essa carta foi Especial invocado Você vai adicionar Uma carta Que mencione O Supreme King Zark no texto Exceto monstro Do tipo mago Infelizmente Você não vai conseguir Adicionar O Astrograph E nem o Cronograph Beleza né Tranquilo né As casas mais fortes Do deck Porém Você vai poder Adicionar Essas duas traps Que são Insanamente insanas A primeira A Supreme King Rage Que tem simplesmente O efeito Que se você controlar O Supreme King Zark Você vai destruir Todos os monstros Do oponente E é especial Invocar Quatro monstros É Pendle Dragon E Cinco Dragon Exige Dragon E Cinco Dragon Não pera E Pendle Dragon Do a sua mão Deck Extra Deck Ou Cemitério Ignorando As regras de invocação Porque sim Sim Ele vai invocar Os seus quatro bichos Além de expoir Os bichos do oponente Ou seja Você vai atacar Com o Supreme King Com 4k Mais os seus outros Três bichos Que tem os 2500 de ataque Então Essa carta aqui Meus amigos Muito forte Porque ela é uma Suprema E interação Contra o seu oponente Porque ela vai destruir Todos os monstros dele E Se você acha Que o seu Exige Que você vai invocar Com essa carta Vai vencer material Claro que não Porque ela pode se banir E colocar Dois Supreme King No seu Exige Claro que é do Extra Deck Mas mesmo assim Ele bota materiais Para o seu monstro E a outra trap A Soul of the Supreme King É bem famosa O pessoal já conhece Que você paga metade da vida E invoca o Supreme King Esse Arc do seu Extra Deck Porque sim Simples assim Mas ele vai vir negado Vai Mas você invoca ele do mesmo jeito A Rage não invoca negado Mas Quem aqui Invoca Mas mesmo assim Invoca porque sim E além disso Quando o oponente Ativar uma mágica Ou efeito de mágica Ela vai fazer a mesma coisa Da Rage Vai invocar aí os seus Quatro bichos Do seu Extra Deck Cemitério Deck Mane Onde for Então tudo bem Essa carta aqui Não buscar É uma das Seus monstros O Astrogate E o Chronograph Mas Essas vão buscar As traps São muito boas Então é um ótimo monstro Ah e vale lembrar Também um pequeno detalhe Que no caso aqui Do efeito Pendo Ele coloca aqui A escala do Do Gate Então pode colocar o 0 E o segundo efeito Também pode buscar O 0 ou o Infinity Porque eles listam O Supreme King no deck Então com uma carta Você consegue buscar Duas cartas De escala bem forte Escala 0 E escala 13 Que as duas na escala São muito boas E Outra carta que temos aqui Também é uma referência É o Dark Worm Porque esse aqui É o Supreme King Dark É Supreme King Light Worm O outro é Dark Worm E um detalhe Que eu não falei É que essa coleção Está programada Para o dia 22 de julho Lá no OCG Para nós Essa coleção É a main collection De final de ano Então pode chegar Para outubro Ou novembro Mais ou menos Que ainda não chegou A do list Nexus Para nós Então Supreme King Dragon Light Worm Nível 4 Escala 8 Luz Mago Tanner M200 E 1800 O ataque E defesa invertido Do Dark Worm O efeito Pendo Uma vez por turno E ela diz Que se um ou mais monstros Foram em especial invocados Do esta deck E você controla Superman Cage The Arc Ou outro monstro Pendulo Ok Você vai especial invocar Essa carta E depois Você vai dar alvo Em outro monstro Pendulo Ok O atributo E nível Desse monstro Desse monstro Ou do outro monstro Ou de outro monstro Se torna O atributo E o nível Do outro monstro Ou seja Ele meio que copia O atributo E o nível Do outro monstro Ou você dá O atributo E nível Para outro monstro Que você controla Esse efeito É meio meme Mas pode funcionar Se você for fazer um Cinco Ou fazer um Exceed Ou dependendo Da atributo Do monstro O efeito De monstro O efeito 1 e 2 Uma vez por turno Primeiro Se essa carta For normal Ou special invocados Você vai adicionar O monstro Pendulo Supreme King Dragon Ou Supreme King Gate Do seu extra deck Virado para cima E após esse efeito Resolver Você vai fazer Uma invocação Cinco Ou Exceed De um monstro Supreme King Esse efeito É parecido Com o Darko Umi Mas ele só busca Do deck E esse aqui Não Ele só busca Do extra deck Porém Ele tem o O lance De fazer uma invocação Cinco Ou Exceed Assim que esse efeito Resolver Bem interessante Esse efeito Mas o Exceed Tem que ser Os monstros Do campo E o Syncro Tem que ser Do campo Também Ele não Especifica Então Você tem que fazer Invocação Cinco Exceed Da forma Assim Padrão Normal E o segundo Efeito Que se um Mais monstros Pendulo Virado para cima Foram Destruir Para o batalho O efeito Enquanto Essa carta Está No seu extra deck Você vai adicionar Para a sua mão Então Ela tem um Recurve Se um Bicho Morre Uma carta Só morre Ela volta Para a sua mão E falando Então Do cinco Exceed Você pode fazer Temos apenas Dois Que é o Superman King Dragon Criar Wing E o Dark Rebellion Apenas Esses dois De cinco Exceed Superman King O Criar Wing É bem Interessante Porque ele Tem o Efeito Parecido Com o Criar Wing Original Se ele Batalha Com o Monstro O Oponente Você Vai Matar Aquele Monstro Instantaneamente E Finge Danos O 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 Dark Rebellion Ele Vai Detachar Material E Esse Acata Vai Ganhar Ataque Igual Ataque Do Monstro Que Está Batalhando Porém Tem o Efeito O Segundo Efeito De Combo Assim Como Todo Supreme King Que Ele Mais Caras Para Você Combar Porque Pelo Que Parece Deve Muito Comba E Falando Então Da Nova Fusão Nova Forma Do 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 Ziarc Temos Aqui O Ziarc Purificado Porque Temos Aqui O Supreme Celestial King Odiaz Arc Rey Dragon Ah É Rey O Nome Dela Rey 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 Rivo 12 Escala 13 Luz Dragão Pêndulo Fusão Efeito 4000 4000 Efeito De escala Se Tiver Duas 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 Cartas Na sua Escala Pêndulo Você Pode Invocar Esse Monstro Opa Invoquei Bum Então Você Embaralha O Outro Monstro Que Está Na sua Escala Pêndulo Porém Se Ele For Extra Deck Você Invocar Ele Porque Sim Mas Se Ele For Para Deck Ele Só Vai Para Deck Apenas Isso E Se Ele For Invocar Ele Ignorando As Condições De Invocação Então Se Você Tiver Um Cara Desse Uma Mano Dessa Não Sei Na Lá Na sua Zona Pendulo Invoca Sua Fusão Padrão E Invocar Outro Bicho Invocado Nas Condições De Invocação Então Se Bicho Falar Que Não Pode Invocado Daquele Jeito Você Vai Burlar Isso E Invocar Daquele Jeito Porque Sim Porque A carta Diz Ignorando As Condições De Invocação Apenas Isso O Corno Feito De Monstro Ele É Feito Aí Né Uma Forma De Fusão É Feito Aí Com Quatro Monstros Tipo Dragão Sendo Ele Um Monso Fusão Cinco Exide E Pendulo Ou Seja Basicamente Os Mesmos Materiais Do Supreme King Z Ark E Além Disso Essa Carta Sempre É Tratada Como Supreme King Z Ark Ou Seja Meus Caros Amigos Lembra Daquela Trep Lá Temos Aqui Cadê Deja Procurar Aqui Deja Procurar Aqui As Duas Tep Interagiu Muito Bem Com Ele Principalmente Que A Soul Of T Super King Que Pode Invocar O Nosso Novo Amigão E A Rede Pode Interagir Também Com Ele Obliterando Os Beijos Do O O Mas Será Que Vale A Pena Bom Vamos Ver O Seu Efeito Ah Ele Pode Ser Pode Entrar Tributando A Sua Parte Malegna O Monton Fala Do Primeiro Efeito Se Essa carta Foi Especial Invocada Do Extra Deck Você Vai Colocar O Monso Pendulo Do Dec Na Sona Pendulo Ou Porque Não Importa Porque Monso Pendulo É Pendulo Você Botar Na Escala E O Segundo Efeito Que Se Ele Morre Ele Vai Para Zona Pendulo E Aí Você Começa A combar Porque Essa carta É Extremamente Combável Você Pode Invocar Ele Por Fusão Colocar Um Bicho Na Se Altamente Combável Se Se Ele É Muito Fácil De Fazer Ele E Tem Mais Cartas Que Vão Ajudar Você Chega Nele Muito Fácil Que Aqui No Caso Depois Eu Falo Dela Cadê 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 Que No Caso Essa Spell A Te Light Windjet Dragon Uma Carta Mágica De Efeito Rato Por Algum Motivo Ela Não É Um Supreme King Nem Algo Você Vai Adicionar Um Monstro Pendulo Eita Peraí Perdi A Carta E Vamos Voltar Então Vamos Voltar Aqui Depois A gente Fala D Outras Cartas Vamos Então Dessa Carta Que É Insana Temos Aqui A Pendulo Evolution Uma Carta Mágica Continua E Se Não Me Engano Essa Pendulo Evolution É O Nome De Um Estrutural De Pendulo Dicas De Passagem Primeiro Segundo E Terceiro Efeito Uma Vez Por Turn Primeiro Efeito Que Você Pode Embaralhar O Monstro Pendulo E Adicionar Um Monstro Pendulo Com 2500 Pons De Ataque Com Nome Diferente Do Monstro Que Você Retornou Ou Seja Você Tem Basicamente 3 Monstros Para Adicionar Astrograph Obviamente Qualquer Odia Pendulo Dragon E Também Temos Aqui O Mip Sai Yá Que Para Quem Não Sabe Ele Tem Efeito De Semi Shifter Na Escala Todas Cadas Vão Ser Banidas Exceto Monstros Então Essa Carta No Deque De Pendulo É Muito Boa E O Segundo Efeito Que Se Invocou Por Invocação Especial Um Ou Mais Monstros Pendulo Com Faz Para Baixo De Seu Extra Deck Nesse Turno Você Pode Ativar Esse E E Fazer Invocação Pendulo Além Da Sua Pendulo Sumo Normal Ou Seja Essa Carta Que Deja Você Fazer Mais Uma Invocação Pendulo No Seu Turno E Isso É Muito Forte Meus Amigos Muito Forte Primeiro É Uma Carta Pendulo Então É Buscável Por Cartas Pendulos E Ela Faz Com Que Você Pode Fazer Mais Uma Invocação Pendulo Então Você Vai Botar Cinco Bicho Mais Ou Menos Invocação Um Supremo King Z Arc Que Você Controla Não Espera Você Pode Dar Alvo E O Supremo King Z Arc Que Você Controla Ele Pode Atacar Todos Seus Monstros Do Oponente Cada Uma Vez E Vale Lembrar Do Supremo King Z Arc Original Que Ele Tem Muitos Efeitos Porém Ele Tem Um Efeito Interessante Que Quando Ele Explode Um Bicho Quando Ele Mata Um Bicho Em Batalha Você Vai Invocar Um Supremo King Do Seu Deck Porque Sim Ou Seja Se Na Teoria Ele Pode Bater Em Todo Mundo Então Toda Vez Que Ele Explore E Mata Um Bicho Ele Vai Invocar Um De Muito Fortes De 2500 Porque Sim Então Se Explode Um Bicho Invoca Um Ele Bate De Novo Explode Outro Invoca Outro E Assim Você Dá Um OTK Naquele Dito Gostoso E Agora Sim Vamos Falar Dessa Carta Que Eu Tinha Me Confundido Que Durante A Sua Fase Pessoal Você Vai Adicionar O Pêndulo Supreme King Dragon Ou Supreme King Gate Do Deck Para O Se Vai Ter O Z Ark No Campo Essa Carta Vai Evocar O Supreme King Do Deck Mais Uma Carta É Muito Boa Porém Ela Não É Altamente Buscável Por Aquele Primeiro Mônus Que A gente Leu Porque Ele Lista O Z Ark Então É Interessante Acho Que Você Pode Ativar Cada Efeito Com Nome Uma Vez Por Turno Se Você Controla O Supreme King Z Ark Você Vai Ativar Um Se Efeitos Você Vai Destruir O Supreme King Z Ark Que Você Controla Então Você Vai Especial Invocar O Moço Odiaz Ou Mas Beleza Essa carta Invoca Sua Fusão Boladona Porque Sim E Além Disso Você Vai Exploder Seu Z Ark E Vai Para Escala Então É Muito Combável Porque Ele Explode Vai Para Escala E Invoca Fusão Do Extra E Se Morrer Vai Para Escala Aí A Sua Fusão Invoca Da Escala Invoca Z Pêndulo Com Fase Para Cima De Seu Extra Deck Na Zona Pendulo Não É Tão Bom Assim E O Último Efeito Meus Amigos Esse Último Efeito É Broken Porque Você Vai Baixar Qualquer Carta Mágica De Jogo Rápido De Dec Qualquer 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 Droplex Que Mais Bulk Que Mais Cosmic Não Sei Qualquer Carta De Jogo Rápido Qualquer Carta Por Simplesmente Explodir Z Ark E Você Vai Voltar Com Z Ark É Claro Que Tem Muitas Cartas Que Conseguem Voltar Então Essa Trepa É Muito Boa E Ela Foi Muita Referência Com Anime Como A gente Pode Ver Aqui As Cartas Mudando O Tipo Dela Gotei Essa Cartas Muito Forte E O Que Forte Também É Ai Fale Dizer Que Ela Diz Que Você Vai Tributar Um Monso Mago Pendulo Com 2500 Pons De Attack Original Ou Seja Astrograph Ou Cronography Então Você Vai Invocar Um Monso Fusão Supremo Quintes E Arkham Seu Extra Deck Banindo Seus Materiais Listados Que Está Na Ele Vai Ser Total Livre De Seus Efeitos É Uma Carta Bem Interessante Também Ele É Buscável Por Aquele Primeiro Bicho Então Eu Acho Que Eu Não Não Usaria Uma Dela Não Acho Que Mas Pelas Cartas O Deck Tem Muita Consistência Agora Muitas Cartas Que Altamente Buscáveis E Você Tem Muito Mais Facilidade De Combah Com Supreme King Coisas Que Você Não Tinha Muito Antes Você Invocava Ele E Jogava Agora Não Você Consegue Mais Ferramentas Para Chegar Nele Voltar Para Extra Voltar Para Campo E Combah O Deck Não Tem Uma Interação Muito Grande Assim Não Temos Cartas Negate Ou Negate Ou Algo Do Tipo Mas A Consistência Que Ganhou É Muito Forte Porque Primeiro É Um Pendulo E Pendulo Tem Um Milhão De Suportes Que Ajuda Entre Si Então O Deck Agora Tem Outro Plataná Podemos Dizer Assim Com Certeza Porque Dex Dex Pendulo Todo Mundo Consegue Encontrar Em Mil Uma Formas De Comar Loucamente Então É Isso Galerinha Esse Aqui Foi Mais Um Plantão Yugionese Aqui Nessa Segunda Feira Espero Ter Tchau Tchau